As principais do ano você ouve aqui As principais do ano você ouve 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 A potência moral da cidade As principais do ano você ouve 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 Take your side step and move it off, shake it off, are you ready? Take your up and down on my body Take your side step and move it off, shake it off, are you ready? Ready Take your up and down on my body Take your up and down on my body